Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Kaline, eu sou professora da Escola de Ciência e Tecnologia, sou também diretora da Escola de Ciência e Tecnologia e estou aqui hoje para fazer um vídeo explicativo em nome da coordenação do curso para passar algumas informações iniciais relativas a essa mudança de projeto pedagógico do curso de Ciência e Tecnologia. Recentemente o nosso curso teve o seu novo projeto pedagógico aprovado no CONCEP e aí por ser um final de semestre, então não temos tempo hábil para marcar uma reunião e chamar todos vocês, todos os alunos para vir tirar essa dúvida pessoalmente neste momento. Então, pensando em auxiliar vocês para o próximo semestre, para vocês se prepararem para o que é que vem no próximo semestre, onde eu vou explicar alguns pontos principais, alguns pontos mais importantes do que é que houve de mudança entre o projeto pedagógico, entre o currículo 2, que é o que está vigente até 23.2, e o currículo 3, que é o que passará a ter a vigência a partir de 24.1, para que vocês possam ter um norte, um direcionamento e se preparar do que é que vem a partir do próximo ano. Aqui eu vou ser bem objetiva, falar de alguns pontos principais, mas também quero deixar já a informação de que em janeiro, no período de matrícula, a gente vai fazer uma live, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, uma data e um horário e um link, para que durante essa semana de matrícula, a gente possa conversar durante esse período e tirar as dúvidas que vão surgir, que eu sei que vão surgir várias dúvidas no momento que vocês forem fazer a matrícula de vocês no próximo semestre, tá certo? Então esse aqui é um vídeo inicial, é um vídeo norteador, mas que vão surgir muitas dúvidas e eu peço até que vocês, no momento que estiveram assistindo esse vídeo, que vocês já comecem a fazer as suas anotações, que vocês já comecem a elencar quais são as suas dúvidas, para que naquele dia que a gente for fazer a live, vocês já trazerem efetivamente as dúvidas e levantar essa discussão e ser algo mais produtivo no momento que a gente estiver conversando com vocês lá em janeiro, tá certo? Então eu anotei aqui alguns pontos, o primeiro deles é que vai ser uma migração compulsória. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo aluno ativo no curso de Ciências e Tecnologia, ele vai compulsoriamente migrar para o novo currículo, certo? Então agora em janeiro, a Prograde vai fazer os procedimentos e vai migrar todo mundo que estiver ativo no curso para o novo currículo, tá certo? Sejam os ingressantes que vão entrar agora em 24.1, sejam os que estão aqui já um semestre, dois, três, quatro, sejam os concluintes. Todos vão migrar para esse novo currículo, certo? Ah, professora, mas eu fui, eu estou terminando, como é que vai ficar a minha situação? Então, após ocorrer essa migração, a Prograde vai fazer essa migração, você vai verificar o seu histórico e vai ver o que é que apareceu ou não apareceu dependências para você, certo? Casos específicos, aí vocês entram em contato com a coordenação do curso diretamente. Aqui a gente vai deixar os canais de contato, né? Que são tanto o telefone fixo, quanto os telefones celulares, o WhatsApp e o e-mail, tá certo? Vai ter aqui esses contatos. Casos específicos, vocês entram em contato com qualquer um desses canais e aí essas dúvidas vão ser retiradas. Um outro ponto é que não vai existir mais aquele módulo pré-cálculo, cálculo 1, né? Vocês, né, que já estão no curso, seja quem entrou ano passado, quem entrou nesse semestre, vocês tiveram, né, aquele módulo no primeiro semestre, né? Então, a primeira metade do semestre inicial de vocês foi pré-cálculo e depois da segunda metade, cálculo 1, né, corrido. Vocês tinham quatro aulas por semana, corrido, né? Não vai mais existir esse módulo, tá certo? Então, a disciplina que é o que é equivalente a pré-cálculo vai passar a ser matemática básica e modelagem. E ela é de 60 horas e vai ocorrer o semestre todo e vai ser no primeiro semestre. Com isso, o que é que aconteceu? Cálculo 1, né, que mudou de nome, passou a ser cálculo diferencial integral 1, passou para o segundo semestre, tá? Então, não vai ter mais esse bloco pré-cálculo, cálculo 1, no mesmo semestre. Foi desmembrado, né, matemática básica e modelagem no primeiro semestre, cálculo diferencial integral 1 foi para o segundo semestre. Isso é uma melhoria ao nosso ver, por quê? Porque era muito corrido, né, para o aluno assimilar, né, fazer toda aquela revisão da matemática que ele deveria ter visto, né, ou que ele viu, porque tem casos diferentes, né, principalmente quem fez o ensino médio durante a pandemia. Apenas em quatro semanas, em seis semanas, era muito corrido, né? E também pegar esse conteúdo novo de cálculo 1, né, para muita gente, novidade, nunca tinha visto nada daquilo, também em seis semanas, oito semanas no máximo. Então, era muito corrido, né? Então, foi uma melhoria que surgiu de dentro da Câmara de Matemática. O colegiado do curso, o núcleo docente estruturante, né, que é o NDE, entendeu que era positivo, levou isso ao colegiado do curso e o colegiado do curso também aprovou essa mudança, tá certo? Então, essa é uma das principais melhorias, né, que o nosso novo projeto pedagógico tem. Ainda falando nessas disciplinas, né, algumas disciplinas mudaram. Algumas mudaram somente de nome, né, outras mudaram, não mudou o nome, mas mudou a carga horária e a ementa, né, outros componentes mudaram o nome e foram desmembradas em duas outras, né, por exemplo, era uma disciplina de física, que era a introdução à física clássica 2, era de 60 horas. E ela agora foi desmembrada em duas disciplinas de 30 horas com outro nome, tá certo? Então, essa também é uma das mudanças. E também, algumas disciplinas que eram obrigatórias daquele núcleo básico, daquele núcleo comum, né, passaram a ser optativas, certo? Um dos exemplos clássicos é o cálculo diferencial integral 3. Ele era obrigatório para todo mundo, né, que tinha ênfase sem ênfase, né, que é o que a gente chama de generalista, né, ou interdisciplinar geral. E agora ela passou a ser optativa, certo? Então, também é uma dessas melhorias, certo? Ah, professora, e como é que eu vou saber exatamente o que foi que mudou, onde mudou, quem mudou de nome, quem virou o quê, né? Então, a nossa assessora acadêmica, né, que é a professora Jossana, ela fez um material de apoio, certo? Ele tá num drive, tem um link aqui, a gente vai repassar, a gente vai deixar também aqui esse link, para que vocês possam acessar esse material de apoio, e aí vocês vejam, né, mais especificamente tudo isso que eu tô dizendo. Quais disciplinas, quem foi desmembrado, quem passou a ser optativo, quem passou a ser obrigatório, certo? Tudo isso tá nesse material de apoio que vai ser postado aqui o link dele, tá bom? Apesar da carga horária total do curso, ela continuar 2.400 horas, né, ou seja, aquele aluno, né, que tem ênfase ou que não tem ênfase, a carga horária total é a mesma, são 2.400 horas, certo? Mas, nessa reformulação, a gente observou que dava pra, né, de acordo com os referenciais orientadores dos bacharelados interdisciplinares, a gente observou que alguns componentes curriculares, né, eles poderiam ser convertidos de obrigatório pra optativo, ou seja, o que que é, a gente avaliou, o que que realmente é extremamente necessário que um bacharel em ciência e tecnologia tenha de conhecimento pra concluir o seu curso, seja aquele que ao concluir CIT vai fazer ainda um curso de segundo ciclo ou não, tá? Então, essa foi a pergunta que a gente se fez. E baseada nessa pergunta, a gente fez, né, uma diminuição nessa carga horária de obrigatórios, tá? Então, de um modo geral, a carga horária obrigatória diminuiu, consequentemente a carga horária de optativas aumentou. Então, o que dá uma flexibilidade maior ao aluno, o que faz com que ele possa escolher o seu perfil formativo um pouco mais livre, né, que ele tenha mais opções, que ele possa permear dentro das estruturas curriculares, né, das nossas 16 ênfases, né, e escolher dentro dessas 16 ênfases, qual é o grupo de componentes que eu vou pegar pra juntar a minha carga horária optativa, certo? Então, de certa forma, apesar de ter 2.400 horas do mesmo jeito, mas vocês passarão a ter um pouco mais de liberdade na escolha dessa carga horária de optativas, certo? E aí eu posso mostrar aqui pra vocês, nesse material, né, auxiliar que eu tô falando, tem aqui um documento chamado Componentes Curriculares Optativos em CIT. Nesse documento, ele traz uma tabela enorme, né, onde temos todos os componentes curriculares que um aluno de Ciência e Tecnologia vai poder escolher pra compor a sua carga horária de optativos, né? Então, aqui tem o código, tem o componente curricular, tem a carga horária, tem os pré-requisitos, os pré-requisitos e as equivalências, certo? Então, tem muita disciplina aqui que vocês podem... Tem hora que eu falo componente curricular, tem hora que eu falo disciplina, né? É porque o componente curricular, ele pode ser uma disciplina ou um bloco, então é uma disciplina também, certo? Então, tem aqui, olha, tem componentes curriculares com código ACT, então está dizendo que ele é ofertado pela Escola de Ciência e Tecnologia, né? Então, a gente tem aqui, sei lá, relações de gênero em Ciências e Tecnologia, a gente tem a disciplina de Óptica, temos também arranjos produtivos tecnológicos, temos mudanças climáticas, temos projetos em IoT, tá? Então, eu estou mostrando aqui alguns que são ofertados pela própria Escola de Ciência e Tecnologia. Mas vocês ainda têm a opção de cursar em outro departamento, então a gente tem aqui como optativas gestão de pessoas 1, que é ofertado pelo departamento de administração, temos a disciplina de Legislação e Segurança do Trabalho, que é do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, temos sistemas embarcados, que é do Departamento de Computação e Automação, temos biofísica neural, que é do Instituto do Cérebro, desculpa, temos disciplinas Planejamento e Controle da Produção, por exemplo, que é do Departamento de Produção, Temos processamento de Materiais Elastoméricos e Termofixos, que é do Departamento de Engenharia de Materiais, temos reologia de fluidos e perfuração e completação, que é do Departamento de Engenharia de Petróleo. Então, assim, nós temos aqui nesse meu documento, eu tenho três, tenho quatro páginas listando esses componentes curriculares, tá? Então, é um leque muito grande que vocês podem usar esse quadro para auxiliar vocês a escolher essas disciplinas para esse leque de optativas que vocês vão ter, tá certo? Então, se eu olhar aqui num outro documento que tem dentro da caixinha de estruturas, tem um documento que é assim, estrutura curricular do curso interdisciplinar de ciência e tecnologia generalista diurno, né? Então, essa daqui é a grade do curso daquele aluno, né? Quando ele entra aqui em CIT, quando ele não escolheu nenhuma ênfase ainda, né? E também, que não vai escolher, por exemplo, eu quero ficar generalista. Então, tem aqui esse documento. Nessa estrutura curricular, ela traz aqui, por período, bem direitinho, quem são as disciplinas que ele deve cursar em cada período desse e a carga horária, certo? Então, por exemplo, do primeiro período, o que é que a gente tem? Matemática básica e modelagem. Lembra que foi aquela primeira que eu falei? Que é o equivalente ao que era pré-cálculo? Pronto. Então, matemática básica e modelagem, algebra matricial e vetorial, metodologia científica tecnológica e empreendedora, né? Que era o MCTI, lembra? Que era aquela metodologia que cursava mais na frente, que era lá no segundo ou terceiro período, então agora ela veio para o primeiro. Outra novidade, lógica de programação. Vocês só começavam a ter interação com essa parte de computação do segundo semestre em diante, né? Então, agora veio para o primeiro semestre, né? Para vocês começarem com essa parte de lógica primeiro, né? Mais cedo. Prática de leitura escrita 1, ciência, tecnologia e sociedade e uma novidade aqui, que é a disciplina de introdução às ciências e tecnologia, que ela não existia, certo? Então, somando aqui o seu primeiro período no curso de ciência e tecnologia, você vai ter uma carga horária de 300 horas, tá certo? Professora, mas eu lembro que antes tinha química. Pois é, lógica de programação, que era do segundo, veio para o primeiro, e química geral saiu do primeiro, foi para o segundo, certo? Foi uma outra mudança, tá? E aí, ainda falando dessa mudança, dessa disciplina de introdução à ciência e tecnologia, ela traz duas novidades, né? Ela é uma disciplina nova, que ela não existia. Ela é uma disciplina nova e é obrigatória para todo aluno do curso de ciência e tecnologia, e ela é a primeira disciplina que traz a questão da extensão, né? Que lá em 2018, né, houve um decreto instituindo que todos os cursos de graduação deveriam introduzir nos seus currículos carga horária extensionista. E o que é essa carga horária extensionista, né? É uma atividade que o aluno tem que ser o protagonista, não é que ele participa, é que ele tem que ser o protagonista, tá? E que faz a interface entre o ensino superior, né, entre a universidade e o público externo, que é quem? Que é a sociedade. Ou seja, é aquele momento em que o seu conhecimento que você está adquirindo aqui dentro da universidade, realmente vai ultrapassar os muros, né? Realmente vai ser aplicado lá fora, tá? Então, essa é uma das novidades, né, que a gente vai trazer agora, né, o curso de ciência e tecnologia, ela vai ofertar todos os semestres, 300 horas de carga horária extensionista. Ah, professora, é obrigado pra mim? Não, né? Vamos lá. As 300 horas que a gente vai ofertar, né, é por, digamos assim, é da resolução da carga horária de extensão, né? O curso é obrigado a ofertar, no mínimo, 10% de sua carga horária extensionista. Mas o aluno, certo? Ele não é obrigado a cursar esses 10%. No caso de ciência e tecnologia, o que vocês estão, né, dentro da carga horária de obrigatória, são essas 30 horas dessa disciplina de introdução à ciência e tecnologia, tá certo? Então, teremos várias turmas a partir, né, do semestre 24.1 que será ofertada com essa carga horária extensionista de 30 horas. Aí, essa sim, essa carga horária de 30 horas, vocês são obrigados, certo? Mas o restante das 270 horas, vocês cursam ela, se quiserem, vocês cursam, não são obrigados. Então, o restante entra lá na carga horária de optativos. Então, aí, continuando na estrutura curricular do generalista, né? Então, no segundo semestre, no segundo período do curso, o que é que vocês vão ter? Vão ter 390 horas. Então, veja que a carga horária está aumentando gradativamente, né? Então, a gente tem aqui 390 horas agora. Primeiro semestre foi 300, o segundo semestre 390. E aí, a gente tem linguagem de programação, álgebra linear, meio ambiente de desenvolvimento. Uma novidade, que é modelagem do mundo físico 1. Vocês lembram, né, que tinha aquela disciplina de físico experimental 1? Pronto. Então, é mais ou menos equivalente a essa modelagem do físico 1. Não é exatamente igual, por quê? Porque nessa disciplina vai ter a interação dos conhecimentos da matemática e da física, certo? Então, a disciplina de experimental, física experimental 1, não existe mais. O que existe é essa modelagem do mundo físico 1, tá certo? No segundo semestre. Prática de leitiro escrita 2, química geral, que aí é uma outra novidade. A disciplina antes era química geral de 90 horas. E dentro dessa disciplina, vocês tinham a parte teórica e a prática, né? Então, ela foi desmembrada, certo? Agora, é química geral 60 horas e química geral experimental 30 horas. Química geral teórica no segundo semestre. Química geral experimental prática no segundo semestre. E cálculo diferencial integral 1, fechando as 390 horas do segundo período. No terceiro período, aí, química geral experimental 30 horas. Cálculo diferencial integral 2. Gestão da economia, ciência, tecnologia e inovação. Aquelas que vocês chamam de Jequiti, né? Fundamento da mecânica, certo? Que é o equivalente, lembra que vocês tinham a introdução à física clássica 1? Pronto, ela mudou de nome. Fundamento da mecânica, certo? 60 horas. Aí, tem uma outra novidade aqui, que é a disciplina de introdução à mecânica para engenharias. Dois pontos estática, né? Que é o que a gente está chamando de IMEE. Ela é 30 horas, então, ela é uma novidade também, né? Que dentro das diretrizes dos bacharelados interdisciplinares, a gente observou que esse conteúdo, né? Ele é importante para que todo aluno do bacharelado de ciência e tecnologia, ele tenha. Independente se ele vai fazer um curso de engenharia de segundo ciclo ou não, tá? Então, ela passou a ser obrigatória, né? Ela é de 30 horas, certo? E nessa disciplina, ela é equivalente à mecânica dos sólidos, né? Quer dizer, a parte de mecânica dos sólidos, grande parte de mecânica dos sólidos. Então, quem cursou mecânica dos sólidos, já vai aproveitar essa daqui, tá certo? Apesar dela ser novidade, mas a maioria cursou mecânica dos sólidos, então já aproveita. E a outra novidade, veja como esse terceiro semestre, né? Ele tá cheio de novidade. E a outra novidade é a disciplina de ciência, tecnologia e sociedade 2. Lembra que vocês só tinham CTS 1? Agora tem CTS 2, certo? E essa CTS 2 de 30 horas, ela traz, né? Um outro conteúdo que é obrigatório, né? Para os bacharelados interdisciplinares, né? Para os bacharelados, de modo geral. Todo curso de graduação, todo bacharelado tem que ter. Que é os conceitos dos direitos humanos, étnicos e raciais, certo? Então, entra aqui nessa disciplina de CTS 2, que é 30 horas também, ok? E aí, o terceiro semestre, ele tem uma carga horária total de 270 horas. No quarto, quinto e sexto semestre, é onde vocês vão ter uma carga horária de obrigatória bem pequenininha. Vocês vão preencher o resto dela com as optativas que eu tanto falei, né? Então, até agora, primeiro, segundo, terceiro semestre, todo obrigatório. No quarto semestre, vocês só têm uma única disciplina obrigatória. Isso, lembrando, eu estou falando do generalista, né? Não estou falando do aluno que tem ênfase, não. Estou falando do generalista. Então, vocês têm uma única disciplina obrigatória, que é a modelagem do mundo físico 2. Lembra lá de Física Experimental 2? Pronto, então, é o que seria equivalente, agora, né? Modelagem do mundo físico 2, que também tem conteúdo de matemática e física associado, tá? 30 horas. Então, só tem essa disciplina obrigatória. E aí, aqui, onde vocês vão começar a inserir as optativas que vocês quiserem, certo? E aí, vocês podem completar 300 horas, 360, 400 horas, conforme vocês, né? Observaram que vocês dão conta. No quinto semestre, também, uma única disciplina obrigatória, que é a disciplina de probabilidade estatística. Lembra que ela estava lá no terceiro semestre, no currículo anterior? Pronto, agora ela veio para o quinto semestre, certo? Só tem ela de obrigatória, 60 horas. Vocês também vão completar o restante da carga horária com as optativas. E no último semestre, CIT, né? O sexto semestre, né? Do diurno. Então, prática de leituras em inglês, 30 horas. Lembra que PLI era do terceiro semestre? Foi agora para o sexto, certo? E aí, vocês complementam também o restante da carga horária com optativas. De um modo geral, né? Vocês têm de obrigatório agora, 1.080 horas. De optativos, 1.200. Então, veja, pouco mais da metade do curso é de optativos. Então, lembra que eu falei da liberdade, que vocês têm agora uma liberdade maior para escolher as optativas? É isso aqui. Carga horária de obrigatório caiu para 1.080. A de optativos subiu para 1.200. E as atividades complementares que continuam sendo obrigatórias, que são aquelas 120 horas, né? Então, com isso soma 2.400 horas, tá certo? Dependendo, né, da ênfase que você escolher, aí esse cenário aqui vai mudar um pouquinho, né? Porque cada estrutura curricular de cada uma das ênfases, seja as ênfases interdisciplinares direcionadas, que continuam existindo, né? Ou sejam as ênfases de tecnologia, que também continuam existindo, que são aquelas que preparam para o segundo ciclo. Essa carga horária de optativos e de obrigatório, ela mudou um pouquinho. Mas nesse material auxiliar que eu coloquei aqui para vocês, tem do mesmo jeito, tem descrito semestre a semestre bem direitinho. É só vocês entrarem aqui e escolherem qual é a estrutura que vocês querem observar, tá certo? No currículo 2, né, a gente tinha as oito ênfases tecnológicas, né, que são as ênfases que levam para as engenharias, né? Quais são elas? Tecnologia ambiental, tecnologia biomédica, tecnologia de computação, tecnologia de materiais, tecnologia mecânica, tecnologia mecatrônica, tecnologia de petróleo e tecnologia de telecomunicações, né? As oito ênfases que levam para o segundo ciclo. E a gente tinha três ênfases interdisciplinares direcionadas, né, que são aquelas ênfases internas da Escola de Ciência e Tecnologia mesmo. Então, o que era que a gente tinha no currículo 2? Neurociências, Computação Aplicada e Negócios Tecnológicos, né? Então, tinham três. Agora esse leque aumentou, agora existem mais duas, então são cinco ênfases interdisciplinares direcionadas ofertadas pela Escola de Ciência e Tecnologia. E quais são essas outras duas novidades? Tecnologias e Soluções Sustentáveis, certo? Que ela aqui é bem voltada para a área de sustentabilidade, tá? E a Aeroespacial e Astronomia, né? Que inicialmente pensou-se em fazer duas ênfases separadas, mas aí eles começaram a observar que tinham muita coisa em comum, né? Então, eles decidiram fazer uma ênfase só de Aeroespacial e Astronomia e lá dentro dessa ênfase, e o aluno vai ter a escolha se ele quer seguir numa sub-ênfase daquela ênfase, certo? Lembrando que essas cinco ênfases, né? O aluno pode cursar disciplinas manhã, tarde e noite, tá? Não tem um turno específico. Ah, eu sou aluno da ênfase Negócio Tecnológico e eu quero cursar tudo de noite. Não, porque a ênfase ela é MTN, então vai ter disciplinas ofertadas de manhã, de tarde e de noite, certo? Então, você vai mesclando ali, vai fazendo o seu planejamento, né? De acordo com a oferta, tá? Então, aproveitando que eu estou falando dessas duas novas ênfases, eu vou mostrar aqui para vocês a grade curricular dessas duas, né? Então, vamos pegar aqui a de Aeroespacial e Astronomia, tá certo? Então, primeiro semestre é igual ao generalista, segundo semestre também é igual, terceiro semestre, tudo igual. Primeiro, segundo, terceiro é aquele bloco igual para todo mundo, tá certo? No quarto semestre, aí entrou, né? Lembra que tinha modelagem do mundo físico 2 lá no generalista? Continua, tá aqui. Só que aí, para essa ênfase, vocês vão ter aqui mais quatro disciplinas obrigatórias. Então, tem fundamentos da termodinâmica, 30 horas, fundamentos dos fenômenos ondulatórios, 30 horas, que essas duas, vocês lembram que quando eu estava falando que algumas disciplinas foram desmembradas? Então, física, introdução à física clássica 2, né? 60 horas, ela foi desmembrada nessas duas aqui, né? Que é a parte de termodinâmica e a parte de fenômenos ondulatórios, certo? Então, ficou ela separada agora, cada uma com 30 horas. Ainda como obrigatória na área de física, fundamento de eletromagnetismo, 60 horas, e cálculo diferencial integral 3 de 60 horas. Tá vendo que agora que eu vim falar de cálculo 3, então lá no generalista, cálculo 3 passou a ser optativo, certo? Mas se entrar aqui na ênfase aeroespacial e astronomia, então, essas físicas e cálculo 3 passou a ser obrigatório, e aqui no quarto período. No quinto período, como obrigatório, entrou relatividade de 60 horas e equações diferenciais e transformadas de 90 horas, que não é exatamente aquela equação diferenciais que a gente tinha de 60 horas, não. É uma outra, certo? É uma mais completa, de 90 horas. No sexto período, tem introdução à física quântica, trabalho de conclusão de curso, que eu ainda não tinha falado, né? Trabalho de conclusão de curso em aeroespacial e astronomia, e métodos estatísticos em ciências, certo? Trabalho de conclusão de curso, ele só é obrigatório para quem está em uma dessas cinco ênfases interdisciplinares direcionadas de CIT, tá certo? Quem está no generalista e quem está nas ênfases de tecnologia, não é obrigatório fazer trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque dessas ênfases de tecnologia, se você entrar para o segundo ciclo, aí você vai fazer um trabalho de conclusão de curso lá na engenharia, tá certo? Se você não entrar, você não é obrigatório fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí, especificamente, para essa estrutura curricular da ênfase de aeroespacial e astronomia, a carga horária de obrigatória são 1.530, lembra que para o generalista era 1.080, pronto. Para o de aeroespacial e astronomia, ela é 1.530, a carga horária de optativa são 690 horas, trabalho de conclusão de curso obrigatório também 60 horas e as atividades complementares de 120 horas, o que também soma 2.400 horas, tá certo? Então, num documento que tem aqui também nesse link, tem um arquivo PDF com o nome do curso em si, que é do projeto pedagógico em si, é um PDF enorme, de mais de mil páginas, que tem PPC-CIT aprovado em dezembro de 2023. Nesse daqui, ele é um documento único, bem grande, bem detalhado, onde tem todas as disciplinas optativas, ênfase por ênfase, e tem as fichas de cadastro de cada componente desse. Então, é lá onde você vai ver, especificamente, cada disciplina. O nome, a carga horária, qual é a ementa dela, quem são as suas equivalentes e a sua bibliografia, certo? Já para você também ter um documento que lhe norteia, quando você for escolher a disciplina. Ah, tem aqui o nome Relatividade, mas o que é Relatividade? Vou olhar lá na ficha de cadastro da disciplina Relatividade, o que é que eles estão me colocando como ementa? Quais são os conteúdos mínimos que eu vou ver nessa disciplina, certo? Então, nesse documento, nesse PDF, também auxilia vocês a fazer essa escolha. Vamos ver uma outra estrutura dessas que são as novidades? Vamos pegar aqui a de soluções tecnológicas, soluções e tecnologias sujentáveis. Veja que até eu não sei dizer o nome direito ainda, né? É porque é tudo novo, né? São mudanças, a gente vai se acostumando com esses nomes. Então, vamos lá. Nessa tabela tem, de novo, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre igual para todo mundo, certo? Aí, no quarto semestre, tem modelagem no mundo físico dois obrigatórios, assim como para o generalista, também obrigatório. Mas entrou aqui mais duas obrigatórias, que são Fundamento e Desenvolvimento Sustentável, estamos na ênfase de soluções de tecnologias sustentáveis, 60 horas, e Marcos Regulatórios Básicos do Meio Ambiente, 60 horas, tá certo? No quinto período, Política, Planejamento e Gestão do Meio Ambiente, 60 horas, e Metodologia da Pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências e Tecnologia, 30 horas. Também é obrigatório cursar ela agora. E no sexto semestre, Trabalho de Conclusão de Curso em Soluções e Tecnologias Sustentáveis, 60 horas, certo? Então, para esse caso específico aqui, veja, lembra que lá no generalista a obrigatória era quanto? 1.080. Para a ênfase de aeroespacial e astronomia, 1.530. E para essa daqui, de soluções tecnológicas e sustentáveis, a carga horária de obrigatória são 1.290 horas. Então, vocês estão percebendo que isso varia um pouquinho, de acordo com qual é a ênfase que você tem. De optativos aqui, é um número bem maior, né? São 930 de optativos, 60 horas de TCC e 120 horas de atividade complementar, o que também soma as 2.400 horas, tá certo? Então, assim, eu estou falando de modo bem geral. Escolhi duas ênfases das novas, né? Para explicar para vocês. Mas aí, nesse documento auxiliar aqui, tem todas elas, tem uma caixinha com o nome estruturas, aqui tem todas as 16 estruturas curriculares. Por que 16? Porque são 8 da área de tecnologia, né? São 5 da área interdisciplinar e tem a generalista, tá certo? Então, a gente tem aqui todas as estruturas, tá certo? E aí, ainda tem, né? Para a gente finalizar aqui, tem o plano de imigração. O que é esse plano de imigração? A professora Jossana, né? Como eu falei, que é a nossa assessora acadêmica, ela fez um outro documento auxiliar que foi comparar as estruturas, certo? Para que o aluno olhasse assim, ah, o que era que eu tinha que fazer no currículo 2 e o que é que eu tenho que fazer agora no novo? O que foi que mudou efetivamente? Então, se você entrar aqui em qualquer um, que tem o plano de imigração de toda essa estrutura também, vamos pegar, por exemplo, o generalista noturno agora, certo? Então, tem plano de imigração, currículo 2 para o currículo 3, curso de ciência e tecnologia generalista noturno. Então, vocês vão ver, tem uma primeira coluna com tudo o que era obrigatório para o currículo que está vigente, né? Fechando aqui 2023. E tudo o que tem seu equivalente para o próximo ano, né? Para o currículo que vai valer 24.1. Então, está mostrando exatamente, ó. Aqui, a primeira, a primeira linha aqui, ó, traz, por exemplo, pré-cálculo, ECT 2101, que agora passou a ser o quê? ECT 3101, matemática básica e modelagem. Então, tem a correlação direta de cada um, certo? Então, vocês vão estudar isso aqui e vão olhar um por um. Aí, tem aqui, química geral, né? Que continua obrigatória e foi desmembrada em química geral 60 horas, química experimental 30 horas. Tem aqui o exemplo de cálculo 3, né? Cálculo 3 era obrigatório. Então, agora passou a ser o quê? Optativo, nesse caso do generalista que eu estou falando noturno, né? Passou a ser optativo. Então, o aluno não é mais obrigatório cursar. Ela está até marcadinha de amarelo para facilitar essa visualização. Introdução à Física Clássica 2, né? Também era obrigatório. Ela passou a ser o quê? Optativa para o generalista. Também está marcadinho de amarelo. E ainda mais, Física Clássica 2, Introdução à Física Clássica 2, que desmembrou em, como eu tinha falado, né? Fundamento termodinâmica e fluidos e fenômenos endulatórios. Então, você, aluno de CIT, né? Generalista, que cursou a disciplina de Física, Introdução à Física Clássica 2 como obrigatória, quando houver a sua migração, essa carga horária que você cursou, 60 horas, já vai agora abater das suas optativas. Certo? Ou seja, você não perdeu nada. Nada do que você fez está perdido. Ela só foi transformada, deslocada do obrigatório para o optativo. Só isso. Está certo? CN, né? Computação numérica também é outra. Que você já cursou, porque ela era obrigatória, e agora ela vai lá para a carga horária de optativa. Então, está vendo que você está ganhando lá na carga horária de optativa? Também é uma coisa boa. Física 3 também. Introdução à Física Clássica 3, né? Que era obrigatória, também passou a optativa. Então, essas que são optativas, que era obrigatória e passou a optativa, ela está marcadinha de amarelo para ficar fácil de vocês observarem. Tá bom? E aí, está destacado aqui embaixo, né? Que antes, no currículo 2, vocês tinham 1.260 horas de obrigatória. Agora, vocês têm 1.020. Está vendo aí que foi 240 horas que caiu de obrigatória? Então, se caiu de obrigatória, entra lá nas optativas. Está certo? Bom, aí também tem um outro quadro abaixo, né? Que ele mostra, no currículo 3, né? Quem são exatamente as disciplinas obrigatórias para esse caso, essa estrutura que eu estou mostrando, que é o do generalista noturno, né? Aí, as obrigatórias novas, elas estão marcadinhas de vermelho. Certo? Então, entra aqui, aquele caso que eu já falei, de introdução à ciência e tecnologia, introdução à mecânica para as engenharias, né? A parte de estática, e ciência, tecnologia e sociedade 2. Certo? São essas três que entram como obrigatórias. Tá bom? E quando é que eu escolho essa ênfase? No currículo 2, né? O atual, vocês escolhiam essa ênfase quando vocês completavam 900 horas de obrigatória. Então, para esse currículo novo agora, vocês vão escolher essa ênfase, se vocês quiserem também, né? Porque você escolhe uma ênfase se você quiser, quando vocês completarem 600 horas de obrigatória. Então, vocês podem escolher um pouquinho antes. Porque lembra que a carga horária de obrigatórias do currículo geral diminuiu? Então, para você poder ir escolhendo de acordo com a sua ênfase, ou não, ou escolher tudo de optativo, né? Então, essa escolha vai ser um pouquinho antes. Então, basicamente, quando você termina ali o segundo semestre, se você for aprovado em tudo, você completa essas 600 horas e aí você já pode escolher essa ênfase, participar do edital de ênfase, né? Para você entrar, virar o terceiro semestre já com o seu histórico atualizado e você saber exatamente o que é que você tem de obrigatório e de optativo para cursar. Tá certo? Bom, eu acho que é isso, né? Assim, de orientações de um modo geral, né? Para vocês, para vocês já irem se situando no que foi que teve de mudança ou não. Mais uma vez, esses documentos auxiliares vão estar disponíveis aqui, um link, tá? Os contatos, né? Os canais de contato com a coordenação do curso vão estar também divulgados. De novo, telefone fixo, telefone celular, WhatsApp e e-mail, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, que o pessoal responde sempre que possível. Tá? E vocês aguardem também aí a divulgação da data da nossa live lá, que vai acontecer naquela semana do período de matrícula, tá bom? Que é para a gente conversar mais e tirar mais dúvidas. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.